E aí viajante, vamos lá para mais uma cidade que eu coloquei no episódio 32, no desafio 30 cidades. Hoje eu vou falar sobre a cidade de número 14, sobre essa foto bem aí que você está vendo agora. Essa foto é do Gardens by the Bay, ou seja, os Jardins da Bahia, que ficam em Singapura. Vamos para lá então, dá um pulinho agora em Singapura comigo. Segura! E antes da gente começar aqui, é bom esclarecer, Singapura é com S ou é com C? Só para ficar claro, o Brasil é o único país de língua portuguesa que escreve com C. Todos os outros colocam S, mas as duas formas são aceitas. Pode escrever então com C ou com S, cidade de Singapura, país de Singapura, estado de Singapura, tudo com C ou com S, as duas formas estão certas. E esse nome Singapura vem lá das antigas, lá do século XIII, quando um príncipe importante foi visitar a região e avistou um leão, que até então era uma região só frequentada por tigres. E aí quando ele teve esse encontro com o leão, acabou dando o nome da cidade ali, do país, do estado, como Singapura, a cidade do leão. Inclusive, um dos grandes símbolos de Singapura é uma estátua lá do Merlion. Mer significa mar e lion, ou lion, significa leão. Então é uma mistura de peixe e leão, que tem um corpo de peixe e a cabeça de leão. Ele fica ali como uma fonte na Bahia e remete à origem de Singapura, toda essa origem que foi baseada também por ser uma vila de pescadores, o local onde é a ilha de Singapura. Mas afinal, Singapura é cidade? É país? É o que é isso aí? A República de Singapura é a única cidade-estado-país do mundo. Ou seja, o país é formado por uma ilha e mais umas 63 pequenas ilhotas ali que são desabitadas. E isso faz com que Singapura seja um dos menores países do mundo. Mas ó, um país cheio da grana, onde tem a maior quantidade de milionários do mundo, e realmente é um país muito rico e de leis muito severas. Mas ao mesmo tempo, é um país que preza pela preservação da natureza, do meio ambiente, e dá pra perceber em todos os prédios de Singapura. Eu andava pela cidade todinha e via muito verde ali, mesmo no meio dos arranha-céus. Tem uma lei que obriga os prédios a construírem áreas verdes, mesmo ali nas suas fachadas. Então dava pra ver, entre um andar e outro, um jardinzão vertical, muito bonito mesmo. E quem passeou comigo lá foi o meu grande amigo Antônio Bonifácio, o Tunico, um grande amigo aqui de Brasília, que morava lá na época e me hospedou na casa dele. Fez um bom passeio ali comigo, foi sensacional. Deixar aqui o meu abraço ao Tunico. E além disso, tem umas leis bem severas lá. Principalmente em relação ao tráfico de drogas e armas, que a punição é pena de morte. E tem algumas outras leis também bem diferentes ali, principalmente pra quem tá andando, vê umas plaquinhas assim, que é proibido jogar bituca de cigarro, proibido mascar chiclete, jogar na rua. Nem existe vendas de chiclete pra ter ideia lá. É proibido vender chiclete justamente pra não deixar nada sujo. É tudo muito limpo em Singapura. E também muito mais caro que os outros países ali do sudeste asiático, da região ali. O legal que Singapura é multicultural. A história dela passa por um domínio britânico, também passa por alguns anos de colonização japonesa que invadiu o país. Mas tem todo um trabalho multicultural, toda uma presença de chineses, de malaios, de indianos e também de europeus que vão pra lá. E os brasileirinhos que vão pra lá visitar de vez em quando. Ou como o Tunico, passar um tempo lá trabalhando em uma das maiores economias, um dos maiores centros financeiros do mundo. Esse dinheiro aí todo também tem um lado muito positivo. Faz com que a cidade seja uma das 10 mais verdes do mundo. E aí é que eu chego lá na fotinha que eu coloquei no episódio 32. Essa foto aí, lindo esse lugar, muito verde. Dá pra respirar um ar puro que é uma beleza. Esse aí é o Gardens by the Bay. Ou seja, os Jardins da Bahia. Ficam logo atrás do Marina Bay Sands. Um hotel famosão por ter aquela sua piscina com bordo infinita a 150 metros de altura. Só que pra ir nessa piscina, você tem que se hospedar no hotel. Não dá pra pagar lá e só usufruir da piscina. Tem que passar lá uma noite no hotel. Como eu tava hospedado na casa do meu amigo Tunico, eu não ia gastar ali, né? Até porque na época que eu fui, tava caro demais. Final de viagem, final de volta ao mundo. Economia total. Mas aí, deu pra eu passear ali pelo Gardens by the Bay. E tem uma parte gigantesca gratuita. E outra que é paga. Esses jardins foram inaugurados em 2012. E você pode passear ali por muitas áreas totalmente grátis. Entrada franca. Não paga nada. Pode tirar muita foto bonita. Principalmente dessas árvores super diferentes. Com uma arquitetura super original. É a Super Tree Grove. Que é uma grande praça com gigantescas estruturas de aço. Todas recobertas por plantas. E que a noite fica lindo. Tudo muito bem pensado. Essas árvores gigantes, elas recolhem a água ali. Pra usar em toda a parte dos jardins ali de fora. E também tem algumas células fotovoltaicas. Que captam a energia solar pra iluminar toda essa praça à noite. E aí fica lindo. E ali caminhando um pouquinho pro lado. Tem duas áreas restritas. Duas áreas pagas. Que são dois domos. Duas grandes estufas de vidro. Uma dessas cúpulas é a Flower Dome. Ou a Cúpula das Flores. E a outra é a Cloud Forest. Ou Selva Nebulosa. É muito lindo. Você pode pagar. E aí, antes de você ir. Eu vou deixar aqui. E vou deixar na descrição do vídeo. O site pra você conferir os preços de hoje. Se você pensa em ir pra Singapura. Essas atrações são imperdíveis. Ainda tem mais. Você pode pagar pra subir nas passarelas. Que ficam no alto das grandes árvores ali. Essas árvores iluminadas. Que ficam com jardins. Você pode também ver debaixo. Quando você chega. E pagar pra subir pelas passarelas. E ver tudo lá de cima. É uma vista incrível. Uma vista linda. Dá inclusive pra ver o Hotel Marina by the Sands. Dá pra ver as duas cúpulas de vidro. E é muito lindo. Vale a pena. Pra você que tá indo pra Singapura. Esse país que eu achei incrível. Lindo. Multicultural. Multireligioso ali. Que tem toda uma base voltada pra educação. E que se tornou independente da Malásia. Aproximadamente 53 anos. É uma cidade-país super jovem. Comandada há muitos anos. Praticamente por uma mesma família. Mas que tem regras rígidas. Um mercado financeiro excepcional. Um lugar muito bom de se morar. Limpo. Um pouquinho caro pra quem chega lá pra fazer turismo. Mas também muito diferente. Muito bonito. Eu gostei muito lá de Singapura. Agradeço aqui mais uma vez ao Tunico. Que me mostrou tanta coisa legal lá. E eu espero voltar com mais calma. Fiquei só uns três dias. Não deu pra aproveitar tanto. Não deu pra ir pras praias que existem lá. E nem pra conhecer umas outras reservas naturais que tem em Singapura. Mas ó. Excelente. A dica então. Vá pra Singapura. E não deixe de conhecer o Gardens by the Bay. Os jardins da Bahia. As cúpulas que tem ao lado. E se der. Se ospeta lá também no Marina Bay Sands. E tira uma fotinha. Faz um videozinho. Lá daquela piscina com borda infinita. Lá de cima ó. Só de patrão. Eu ainda volto lá pra fazer isso. E aí. Gostou de conhecer um pouquinho mais da história de Singapura. E um pouquinho do Gardens by the Bay. Essa beleza natural que existe lá na cidade. Ilha. País. Singapura. Com S ou com C. Eu gostei muito. Espero que você goste também. Se você gostou desse vídeo. Deixa aí o joia. O like. Deixa também nos comentários o que você achou desse vídeo. E compartilha também. E ó. Não se esquece. Se você ainda não é inscrito no canal. É só se inscrever aqui. Te espero amanhã então. Na próxima cidade. Vai lá no episódio 32. E vê qual é a número 15.